E aí, galerinha? Beleza? Tudo bom com vocês? Olha que cenário top, hein? Quem sabe onde é que eu tô hoje, pessoal, tá? Deixa aqui nos comentários só vendo essa imagem, hein? Finalzinho de tarde, né? Tô vindo lá de Maceió, né? Fui visitar minha mãe. Tô fazendo esse vídeo aqui na quinta-feira, pessoal. Na quinta-feira eu passei por aqui hoje e eu vi uma coisa aqui nesse local, tá? Eu vou mostrar pra vocês, pra você que não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho de notificação. Não se esquece de deixar o seu joinha, porque essa imagem aqui vale isso, hein, pessoal? Olha que imagem show! 5 horas da tarde. Cara, tive que parar, velho. Tive que parar aqui pra tá registrando esse momento pra vocês, tá? Bom, pessoal, não tô fazendo tantos vídeos aqui pra o canal, por conta que a minha mãe, ela tá doente, né? Ela adoeceu, já tem 12 meses já que a gente tá nessa batalha e tá me faltando tempo de fazer vídeo pra vocês, tá? De tá produzindo vídeo pra vocês. Mas olha que lugar show, hein, pessoal? Bom, vamos deixar de drama. Pra você que não conhece, pessoal, aqui é a Atalaia. Já fiz um vídeo aqui de Atalaia. Vou deixar aqui o link aqui embaixo pra vocês verem, pra vocês estarem tendo acesso, tá? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Então vai lá e dá um conferir no vídeo que eu já fiz aqui de Atalaia, só que na parte de baixo, pessoal, tá? Aqui, essa outra parte aqui em cima, eu não sei ao certo se é Xandia, Atalaia, se é branquinha, Atalaia, eu não sei, pessoal, tá? Eu não sou daqui, tô de passagem e achei esse horário, um horário top pra tá fazendo o vídeo. Porque essa imagem do pôr do sol, cara, é muito top, hein? Deixa eu voltar aqui com o drone, tá? Vou colocar aqui o drone mais pra frente. Vou subir também um pouco aqui o drone pra vocês terem uma imagem mais top, hein? Vamos fazer uma excursão aqui, pessoal. Vamos tentar mostrar o máximo pra vocês, tá? Então acompanha o vídeo aqui do começo ao fim. Já vai deixando aquele joinha que é pra fortalecer. Compartilha esse vídeo aí nas redes sociais, nos grupos do Facebook, nos grupos do WhatsApp, tá? Pra tá ajudando a fortalecer aqui o canal, tá? É, pessoal, minha mãe tá muito doentinha, né? Pra quem acompanha lá o meu Instagram esses dias, postei até uns vídeos lá. Que, cara, sinceramente eu tava agoniado, né? Com um descaso que fizeram com a minha mãe. Mas é assim mesmo, né? Deus proverá, né? Olha que imagem show, hein, cara? Parece até aquelas cenas de vídeos lá da China, né? Olha aqui pra ali. Essa é aquela local que faz plantação de arroz, hein, pessoal? Olha pra pra cima aqui embaixo, né? Pessoal ali, olha, fazendo exercício. Outros brincando. Muito top, hein? Atalaia, Alagoas, tá? Fica a cinquenta e poucos quilômetros lá do Taquarana, né? Que é a minha cidade, tá? Pra quem não conhece lá da Taquarana, vê aqui os vídeos aqui do canal, tá? Taquarana, tem vídeo de Irapiraca, tem vídeo também lá de Tanque Darka, dessas cidades vizinhas, né, pessoal? Belém, tem vídeo de Maceió, tá? Pra você que não conferiu, vou deixar todos os links aqui disponíveis pra vocês, tá? Pra você estar tendo acesso a todas as playlists aqui do canal. E olha só que imagem show, hein, pessoal? Vamos seguir aqui na BR-316, né? Que ainda faço parte da BR-316. E vamos partir ali pra frente. Eu tô aqui embaixo, olha, com a minha esposa, né? Minha esposa, ela tem que estar sempre comigo nas minhas andanças, né, pessoal? A gente foi lá dar uma visitada lá da minha mãe, né? Que tava com oito dias já que eu não tinha visto, né? Ela tá internada, pessoal, tá em estado grave ainda, tá? Mas tá se recuperando, graças a Deus. Aqui embaixo, olha, o pessoal tá... Era isso que eu queria mostrar pra vocês, né? Na verdade, né? O pessoal tá se organizando pra feira de amanhã, né? Hoje é quinta-feira e a feira daqui é sexta-feira, né? E sábado tem a feira lá de baixo, né? Que eu já mostrei pra vocês aqui no canal. Como eu falei pra vocês, eu vou deixar o link aqui na descrição. Então vai aqui na descrição e confere lá o vídeo de Atalaia, né? Que é daqui também Atalaia, né, pessoal? Só que foi lá da parte de baixo, né? Eu mostrei pra vocês também o estádio que tem aqui, tá? Então tá tudo no outro vídeo que eu fiz. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, tá? Seguindo aqui direto, você vai lá pra Maceió, né, pessoal? Vocês passam também lá em Pilar, tá? Pra quem quer vídeos lá de Pilar, deixa aqui nos comentários. Que é quando eu tiver a oportunidade, né, pessoal? Vou tá fazendo pra vocês. Pra vocês tá podendo matar a saudade. Principalmente quem mora fora, né? Quem é da região que mora fora. Olha lá. Cominhãozão ali saindo ali de combustível, né? É ouro, hein, pessoal? Vamos seguir aqui um pouco mais pra frente, né? Ali, olha, a minha esquerda, você vai lá pra Fazenda de Santa Tereza, que eu também já tenho vídeos aqui no canal, tá? Eu fiz lá com o Nilton Feresberto. Então pra você que quer conferir, confere lá, tá? Vou deixar todos os links aqui embaixo pra vocês, tá? Ali na frente, materialismo de construção. Vamos fazer aqui, olha o busão ali embaixo, olha. Vamos fazer aqui um circulozinho, mostrar pra vocês aqui, olha. Seguindo aqui, olha, nessa direção ali, nessa pista, né? Eu acho que é 400 e alguma coisa essa pista, eu esqueci aqui. Você vai com direção à entrada que entra lá pra Fazenda de Santa Tereza, né? Tá parecendo que tá fazendo propaganda, né, pessoal? Mas tá fazendo propaganda do meu vídeo, né, que eu fiz de lá, né? Olha só, seguindo aqui direto, novamente, você segue lá e vai pra parte lá de baixo de Atalaia, né? Olha só o sol, solzão aí, finalzinho de tarde, né? Os flé do sol tá batendo na câmera, por isso que eu tô deixando nesse ângulo, né? E também dá pra vocês ver tudo, né? Fazer um girozinho aqui, olha. Fazer um girozinho aqui. Vou mostrar pra vocês essa parte aqui agora de Atalaia, tá, pessoal? Pra você que não me segue lá no Instagram, tá? Me segue aí no Instagram, eu vou deixar aqui passando aqui pra vocês terem acesso, né? Que é... Djavan... É... Underline... Arroba Djavan Underline Almeida, tá? E segue lá também a minha esposa. Eu vou deixar aqui pra vocês, né? Que tem vontade de seguir. Vai lá e segue a gente, tá, pessoal? Vai tá nos ajudando também. É... Gostaria de agradecer também, né? A minha colega, a minha nova colega que eu fiz lá em Maceió, que me dá um apoiozão, né? Com a minha mãe que tá lá, né, pessoal? Ela me dá um apoio muito grande, né? Não é Covid, tá, pessoal? Minha mãe não tá com Covid, graças a Deus, tá? Não vão pensando que é Covid, não, certo? Quando a pessoa que fala que os parentes hoje tá doentes, o pessoal pensa logo Covid. Mas não é, tá? Não é outra história, tá? Outra história totalmente diferente. Infelizmente, a gente nunca tá livre, né? Sempre tá sujeito, né, pessoal? Alguns eventos que vêm pra nossa vida, né? Alguns eventos que vêm pra o mal e acabam se tornando pra o bem, né, pessoal? Fé em Deus, vai dar tudo certo, a gente tem que ter fé, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo, vai dar certo, com fé em Deus, nosso Senhor, né? Vamos partir aqui pra frente agora. Cara, lá na frente, pelo que eu vi no Google Maps, lá na frente tem um loteamentozinho, que de cima parece que é um A, cara. Mas não sei pra que lado vai, eu acho que vai pra esse lado aqui, ó. Partindo aqui direto, ali é o posto de gasolina, ali embaixo, tá? Tem um posto de gasolina, mais na frente tem outro posto de gasolina, se eu não me engano. Mas é bem pra cá, olha. Aqui tem que ter muito cuidado, né, que aqui tem... Aqueles radar, né, pessoal? Então, o limite de velocidade aqui é 50 por hora. Eu acho até uma coisa muito boa, né, porque, cara, já pensou os caras pra sair a mil? Do jeito que a pista é reta, né? É, dava pra passar mais velocidade, mas graças a Deus tem esse radar aí, né? Que dá segurança aqui da população, né, pessoal? Ali um compuzinho, cara, tem um compuzinho ali, tem pessoal jogando bola lá. Caraca, velho, tem um pessoal jogando bola ali, ó, finalzinho de tarde, né? Junta a galera, né, pessoal? E vai jogar uma bolinha, olha lá. Aqui tem um... Cara, isso aqui é um... Isso aqui é uma escola aqui, eu acho, olha. Aqui embaixo tem uma escolazinha. Acho que o posto de saúde também funciona aqui, olha. Ali tem uma tendazinha, será que a pessoa tá vacinando? Olha só. Pra quem é daqui, deixa aqui nos comentários, pessoal. Pessoal lá, olha, batendo a bolinha, finalzinho de tarde, hein? Solzão ali, olha, sol lindo, hein, pessoal? Graças a Deus, hein? Outro dia que eu tava vindo pra cá, tava chovendo muito, chegava sempre morrendo de frio. Teve uma vez que eu vim, cinco horas da manhã, pessoal. Cinco horas da manhã, lá de minha cidade, Taquarana, pra Maceió. Cara, passei aqui embaixo, as pernas, as pernas não aguentavam mais, viu? Tava batendo mais do que tudo na vida. E olha que eu tava com roupa grossa, hein? Minha esposa que tava ajudando a segurar minhas pernas, que eu não tava aguentando mais, hein? Tanto frio, hein? Cinco horas da manhã é o bicho, hein? É muito foda. Olha só, cara, que imagem linda aqui de Atalaia, hein? Ainda não encontrei o que eu quero ver que eu vi lá no Google Maps, que parece um azinho, cara. Se vocês colocam lá no Google Maps, Atalaia, você vai ver que tem uma parte aqui que eu acho que é um condomínio, cara. Aqui de cima parece um azinho. Olha só que imagem linda do pôr do sol ali embaixo, hein? Cara, deixa o seu joinha aí. Aumenta aqui a audência do canal. E essa parte aqui, cara, isso aqui passa o quê? Isso aqui passa uma linha do trem pra tá bem redondozinho aqui, olha. Cara, eu acho que eu achei. Achei onde é que é, olha lá. Sei que é seguindo na BR 400 e alguma coisa. Eu vou deixar aqui, quando eu estiver editando o vídeo, pra vocês verem a BR, a BR, a Aero, sei que essa picha é 400 e alguma coisa, tá? Eu vou deixar aqui pra vocês terem noção. Mas o loteamentozinho, o condomínio é bem aqui. Olha só que top essa parte aqui, cara. Eu pensei que só tinha casa pra lá, mas aqui ainda tem casa. E lá mais na frente, seguindo direto, ainda tem um outro povoadozinho, pessoal, tá? Pra quem é daqui, deixa aqui nos comentários se quer que a gente venha fazer o vídeo de lá. Que aí eu vou vir. Quando eu passar por aqui, eu dou uma entradazinha aqui e vou lá fazer o vídeo. Olha só. De cima, isso aqui, olha, parece um A, cara. Parece um Azinho aqui de cima lá no Google Maps. Cara, parece muito com a letra A, tá? Esse condomíniozinho aqui. Eu acho que é um condomínio, olha lá. Tem um murozinho ali, olha. Aqui na frente tem um portão bem grande, olha. Não, é uma portaria, mas é um portão ali. Eu não sei se tem portaria se funciona, mas olha só de cima se não parece a letra A, cara. É a letra A, mano. Muito show de bola, hein? E eu tô lá na frente, na BR-316. O drone tá a 1km de distância, né? De lá. E olha só aqui, olha. É, pessoal, eu encontrei, hein? E essa é a imagem de lá, olha. Do centro, digamos assim, de Atalaia, né? Não sei se o centro é mais lá embaixo, né? Mas ali também funciona como centro aqui nessa parte de cima, né? Não sei se esse aqui é branquinho de Atalaia ou é chão de Atalaia. Alguma coisa assim do tipo, pessoal. Olha lá. Ali tem um outro loteamento que quando eu passei lá pra Fazenda de Santa Tereza, tem umas casas abandonadas ali, pessoal. Não sei a história, né? Mas tem umas casas abandonadas ali. Aqui embaixo, olha. Opa, aqui embaixo tá aparecendo até aquele negócio do sinal, olha. Cara, tem umas falhas aqui na cana, olha. Que parece até aquele negócio do sinal, cara. Vamos voltar aqui o drone. Eu já tô já com 45% de bateria. Não quero que baixe muito. Eu já vou também com 14 minutos quase de vídeo, né? Ligamos 14 minutos de vídeo. Vamos pegar voltando aqui, olha. As casinhas aqui embaixo, olha. Vamos pegar voltando. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui do nosso videozinho, tá? Espero também que vocês compreendam o motivo de eu não estar colocando o vídeo no canal, né? Com frequência. Que é por conta que minha mãe adoeceu, né? E como eu sou filho único, eu tenho que cuidar, né? E também a minha mãe, né, cara? O que eu puder fazer, que tiver o meu alcance, né? Eu estarei fazendo pela minha mãe, né? Com fé em Deus, vai dar tudo certo, né? É só a gente ter fé em Deus que tudo dá certo na nossa vida, né? Olha só que top. Bom, pessoal, vamos finalizar aqui o vídeo, tá? Espero que todos tenham gostado. Deixem sugestão de vídeo aqui pra mim, tá? Pra gente estar fazendo assim que puder, né? Porque no momento não posso garantir nada, né, pessoal? Não posso garantir que eu vou estar fazendo o vídeo com mais frequência por conta que a minha mãe já está em estado grave, né? Infelizmente, né? Infelizmente ainda está em estado grave. Com fé em Deus, ela fica boa logo, né, pessoal? Olha só, estou ali embaixo na pracinha, né? Parei bem ali, né? Na pracinha. E aqui, olha, o pessoal organizando a feira pra amanhã. Amanhã, sexta-feira, né? Vai ter feira aqui nessa parte aqui de Atalaia. E no sábado, na parte lá de baixo. Vou deixar todos os links aqui. Então, acessem os vídeos, tá? Comentem. Se inscrevam no canal pra você que não é inscrito. Ative o sininho de notificação. E não se esquece de deixar aquele joinha top. E olha só que retão lindo, hein, pessoal? Muito show de bola, hein? Graças a Deus que tem esse sinal aí, né, pessoal? Que tem esse senáforo, aliás, né? Que se não tivesse aí, iria ser... Enfim, né? Fiquem todos com Deus. Forte abraço. E até o próximo vídeo, pessoal. Fui! Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, tchau, tchau. E aí, tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL